Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendo irmã religiosa aqui presente, caríssimos irmãos, aqueles que estão aqui nessa igreja e aqueles que também nos acompanham de suas casas, hoje é um dia muito festivo para a igreja, o qual nós celebramos o nascimento de São João Batista. Ele é um dos poucos santos os quais nós comemoramos o seu nascimento, a não ser Jesus, que nós comemoramos o seu Natal e também a sua morte. Toda a liturgia é sempre o memorial de nosso Senhor. Mas os outros santos nós celebramos apenas o dia da sua morte, seja o seu martírio, seja, portanto, o dia que nós vemos, veneramos as suas relíquias, alguma data importante. Mas nenhum deles nós celebramos os dois nascimentos, tanto para este mundo, quanto para o céu. Portanto, São João Batista ocupa um lugar de destaque entre os santos de Deus e, por isso, a liturgia, ele aparece também no nosso confíter, no confesso a Deus. Nós vemos lá a frase que cita São João Batista. Então, São João Batista é um santo proeminente, dado a sua importância no mistério da nossa redenção. Nós sabemos muito bem como que aconteceu o anúncio do nascimento de São João Batista e a liturgia de hoje, ela coloca em destaque, sobretudo, a escolha do nome de João. Nós sabemos que Zacarias, que era sacerdote, tinha ficado mudo por conta de certa incredulidade em seu coração, mas foi Deus que escolheu o nome para João Batista. Se nós olhássemos para os grandes homens da Sagrada Escritura, sempre quando Deus escolhe o nome para alguém, é porque o seu nome está relacionado com a sua missão. E justamente São João Batista foi escolhido pelo próprio Senhor para poder preparar os caminhos daquele que iria vir para a nossa redenção. Portanto, a igreja hoje já começa a louvar, fazendo já uma menção, aquilo que nós, daqui a quase seis meses, nós iremos de novo celebrar, que é o nascimento de Jesus. Portanto, o nascimento de São João Batista faz uma referência direta ao mistério da encarnação de nosso Senhor. Ele, que vai anteceder e preparar os caminhos de Jesus, Ele, portanto, com o seu nascimento no dia de hoje, nos indica que nós já devemos estar atentos ao mistério da encarnação. Em São João Batista, nós sabemos muito bem toda a sua história, aquilo que Ele fez por causa da verdade, a sua radicalidade do modo de ser, Ele, que era considerado um homem muito estranho e esquisito, aos homens da sua época. Ele, portanto, era alguém muito fiel a Deus e pôde, portanto, com a sua vida, com o seu exemplo e com as suas palavras, arrastar uma grande multidão. E quando Jesus veio publicamente a se manifestar como o Messias, como aquele que era o esperado para resgatar o povo de Israel, Ele não hesitou em dizer as seguintes palavras, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. Portanto, essas palavras de São João Batista, a liturgia também vai repetir todas as vezes que nós receberemos a Sagrada Comunhão. São as palavras de São João Batista que nos colocam diante de uma verdade tão fundamental que é, portanto, a realidade de Jesus Cristo. Ou seja, diante de Jesus, nós não podemos ficar indiferentes. Ou é um sim a Ele, dando a nossa vida inteiramente, ou é um não à sua rejeição e também colocando, portanto, a nossa vida, a nossa felicidade eterna em risco. Portanto, diante da verdade que João anunciou, e ele pagou o preço tão grande dessa verdade, dando a sua própria vida, portanto, ele é, para nós, um grande modelo de virtude, dado a sua radical, do seu radical amor a Deus, traduzido, não somente em palavras, mas também em obras. E João Batista, dada a sua grande humildade, nós devemos reconhecer que quando Jesus apareceu, São João Batista já tinha milhares, inumeráveis seguidores, e ele não hesitou em dizer que eles deviam procurar aquele que já tinha chegado. Ou seja, quando Jesus se manifesta como Messias no seu batismo, ali acontece a manifestação da glória de Deus na pessoa de Jesus, e João Batista, portanto, como o exemplo daqueles que devem sempre anunciar o nome de Deus, não colocando, não querendo também, louvores humanos e honras para si, mas ele se colocou, portanto, como um servo daquele que é, de fato, o centro da vida da nossa fé. Portanto, ele é também um exemplo para todos aqueles que anunciam o nome de Jesus, daquelas pessoas que têm um dever, todos nós cristãos, temos o dever de anunciar o nome de Jesus, não para atrair as pessoas para nós, mas, de fato, levá-las para Deus. E João Batista foi, portanto, este grande homem que conseguiu, com seu exemplo, chamar tantas pessoas ao encontro do Senhor. alguns apóstolos e alguns discípulos de Jesus tinham um contato tão íntimo com João Batista, mas ele, portanto, ao saber que Jesus já tinha chegado, ele mandou que eles fossem procurar a Jesus e tivessem um encontro pessoal com o Mestre. Ele sabia a sua missão e ele sabia muito bem da sua condição de criatura e tanto, portanto, ele pôde dar isso a conhecer a todas aquelas pessoas. Ele é o exemplo para cada um de nós de fidelidade a Deus, da radicalidade na sua entrega ao amor de Deus na sua vida. Que nós possamos, portanto, neste dia, pedir a sua intercessão que ele, assim, dizendo as suas palavras para nós, possa ser sempre a voz que ecoa dentro do nosso coração anunciando a espera e a chegada de Jesus para nós. seja na volta final de Jesus, quando ele virá com glória e poder, seja também no nosso encontro pessoal na hora da nossa morte com o nosso Senhor. Sempre nós temos essa dinâmica na nossa vida. Ou nós iremos até o Senhor ou ele virá para buscar a todos nós. Então, a nossa vida deve ser sempre estar a caminho do encontro com o nosso Senhor. Toda a nossa vida deve ser uma procura, um encontro e, portanto, também nós devemos amar a nosso Senhor depois de ter o encontrado. Assim fez São João Batista e, deste modo, ele é tão honrado pela igreja, hoje tão solenemente proclamado o precursor do Senhor, aquele que prepara os caminhos que o profeta Isaías anuncia, daquele que viria, portanto, preparar todas as coisas para que nosso Senhor pudesse realizar a sua obra redentora e também a nossa salvação. Tanto a natureza manifesta isso é que prova que na noite, geralmente de São João Batista, no solstício, no equinócio, portanto, de inverno e de verão, tanto no hemisfério sul quanto no norte, nós vemos, portanto, que até a natureza os dias eles se tornam um pouco menores e a noite maior, indicando, portanto, essa realidade que João Batista ele é tão humilde que nosso Senhor começa a aparecer um pouco mais. Lá no hemisfério norte é, portanto, verão e ele começa, portanto, a se esconder para que nosso Senhor apareça, como ele diz naquela frase, é preciso que ele cresça e que eu diminua. Portanto, até a natureza traduz isso também em obras. Nós possamos seguir os passos de São João Batista na sua grande humildade para que nós possamos ser cada vez mais testemunhas da verdade e também pagar com a nossa vida o preço do amor a Deus e também a fidelidade à verdade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.